E aí pessoal, aqui quem fala o Revin? Eu tô trazendo uma informação pra vocês de que os ícones do CBLOL já foram feitos, tá? Eu vou colocar aqui na tela pra vocês verem como que ficou os ícones. Os ícones do CBLOL são aqueles ícones dos times como o PENGAME, CNB e alguns outros que entraram esse ano, como a Remo Brave e a Ilha da Macacada, tá? Em particular, o ícone da Remo Brave ficou muito show, eu curti muito. E os ícones dos outros servidores também já foram anunciados, mas convém a nós aqui mesmo os ícones do CBLOL, tá? Então eu não vou postar de todos os outros servidores porque é muito ícone mesmo. E quando começar o CBLOL vocês já vão conseguir ver todos esses ícones, tanto do servidor BR quanto dos outros servidores, tá? E pessoal, agora referente às skins de Festival Lunar, quando que elas seriam lançadas? No caso, no ano passado, o dia do Festival Lunar foi lançado no dia 26. Então provavelmente vai ser no dia 26 agora de janeiro que eles vão estar lançando essas skins do Festival Lunar, como a do Garen lá em Buscobatens, que eu postei ontem mesmo. Quem quiser ver esses vídeos é só clicar no link que vai aparecer aqui em cima, que você já vai ser redirecionado para essas skins, ver como tá essas skins. Então pessoal, essas são as informações do momento, tá? Então se vocês querem ver mais vídeos de informações sobre League of Legends, é só clicar e se inscrever aí embaixo, deixe o seu curtir também que vai ajudar bastante o canal e se inscreva nas redes sociais, tanto Twitter como Facebook, ok? Então é isso, nos vemos nos próximos vídeos, valeu e até mais!